Gente, tem uma barraquinha de açaí aqui, olha. Mas o creme crack, na Coreia não tem essa bolacha. Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o vlog de hoje. Nós estamos em Singapura, bora dar um olê? Se você ainda não viu o vídeo sobre as melhores passeias aqui em Singapura, vou deixar o link nos cards e na descrição, ok? Pessoal, acabamos de descer do nosso quarto. Aqui é a recepção do hotel que nós estamos. Muito legal. Eu esqueci de mostrar que do lado do nosso quarto tem um micro-ondas e um bebedouro também. Pessoal, aqui tem máquina de lavar roupa, ali tem uma máquina de sucos, água e aqui tem bastante coisa, olha. Tá tendo aula de crossfit, eu acho, aqui. A Rose queria treinar, eu falei, tá louca. Gente, essa barraquinha de frutas, tem mamão, tem jaca, tem um monte de frutas aqui que não tem na Coreia. Tchau, tchau, tchau. Gente, tem uma barraquinha de açaí aqui, olha. Açaí do Brasil, que top. Pessoal, eu pedi aqui o breakfast bowl no tamanho médio, custou 11 dólares e 90 cento de Singapura. Olha que delícia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Michael Cross Vamos ver, vai Ai gente, eu comprei esse topinho aqui E aí eu fiz o meu cadastro aqui na loja E ganhei 15% de desconto Ai gente, só sei que meu prato ficou assim, olha Nem sei o que é isso aqui branco Ai Demo de Sengson Meia noite naquele dia Música 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 Tudo que eu comprei nessa loja eu amei As calcinhas são maravilhosas Os tops de academia Shortinho de academia Gente, eu adorei essa loja Tem no Brasil Tem no Brasil Música Nós vamos conhecer como é o mercado Aqui em Singapura Vamos entrar Olha só, monte sua salada Ai que delícia O cara montou uma ali, olha Olha quanta coisa gostosa Muito bom Muitas frutas Aqui é a frutaria Em Singapura tem muita fruta Olha o tamanho dessa maçã Que gigante Na Coreia tem pouca fruta Olha essa manga Tempera O que é isso? Uma espécie de laranjão Laranjão Olha como é grande aqui Ah, isso aqui também tem na Coreia Olha só, o macarrão já vem pronto no esquema, gente Olha só Olha só Jaca Esses salgadinhos lembram muito Mas que salgadinho é esse? Deixa eu ver Parece Doritos Salgadinhos Salgadinhos de gogumelo Doritos Pegando fogo Essa bolacha aqui parece bom Gente, as bolachas aqui Elas lembram muito as bolachas na Coreia Olha essa aqui Parece bolacha creme crack Na Coreia não tem essa bolacha Ai, eu vou levar Olha essa também Ai, eu quero muito comer uma bolacha creme crack Olha Olha, leite condensado Aqui são cafés Queria levar um cafezinho desse Vamos ver Nossa, tem sardinha Sardinha de... Olha só, de verdade Na Coreia não tem assim Só tem assim, ó Atum, né Legal, mas pesada Pra levar Isso parece bem doce Nem sei o que é Esse molhinho aqui parece bom Olha só Pimentão com calabresa Parece gostoso Olha esse aqui Aqui essa bebida Olha essa barrinha de cereal Chocolate branco Mas ela tá meio cara Olha a cerveja colorida Deve ser boa Vem Quatro Amarelo, azul E vermelho Laranjo Achei arroz Mamão? A Rose quer comer mamão pela última vez 300g 300g O macarrãozinho Ah, desse lado tem bastante bandejinha, olha Hum, isso é韓国 Não é韓国 Não é韓国 É韓国 É muito lindo Eu amo queijo Olha essa torrada aqui Parece muito boa Esse frango Nossa, sozinha tá com cara de boa Essa pasta de amidoim parece muito boa Ah, eu gosto de papa O macarrãozinho Eu amei ter vindo nesse mercado E ter encontrado bolacha creme crack E ter encontrado bolacha creme crack E ter encontrado bolacha creme crack